Eu falo que a minha filha, ela me completa em muitas coisas, mas ela veio para eu aprender, porque ela é meu oposto. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista no nosso canal, Paulo Lopes Entrevista, para a gente conversar hoje com uma bela personalidade. Quando eu falo bela, tem todos os sentidos, né? Como profissional, como pessoa, como mulher e com muitas histórias para contar. A gente não quer falar muito de história, a gente quer falar de vida, a gente quer falar de experiência, a gente quer falar do aprendizado e essas histórias passaram para nós, né? As lições que a gente tira disso. Sílvia Vinhas, e aí minha amiga? Prazer, olha, você sabe quando você me convidou, falei, a gente não para para repetir, né? É difícil quando a gente para. Às vezes você coloca reflexões, eu falei, é difícil parar para repetir, né? É, uma das piores conversas é com a gente mesmo, né? Sempre. Quando você olha para você mesmo e diz, não adianta tomar dorinho, né? Tem que conversar com você mesmo e muitas vezes é no escuro, é no momento mais difícil que a gente consegue enxergar melhor, né? Como é que você está hoje, depois de tantas coisas que aconteceram na sua vida, de amores, desamores, de decepções com pessoas, de decepções profissionais, de vitórias profissionais, enfim, de tudo isso que aconteceu ao longo da sua carreira. Como é que está a Sílvia hoje? Nossa, eu fico muito feliz comigo mesma porque eu não posso falar que eu sou uma sobrevivente, porque tudo que aconteceu, e você já acompanhou boa parte, né? Da minha vida, você é testemunha. Eu sofri, eu sou uma pessoa, Paulo, que eu sofro muito, mas eu sou daquele tipo que liga até a música, coloco música triste para chorar mais, porque eu sou intensa. Eu estou sofrendo, eu estou ali, eu quero chorar, eu curto aquilo, eu deixo sair. Mergulha fundo. Mergulha fundo. Mas, se é para estar triste, é para estar triste. Eu não tento camuflar, eu não tento mudar, eu assumo. Mas, a minha tristeza é minha. Então, todas as experiências que eu tive, todas as frustrações que eu tive, uma coisa que eu aprendi é que passa. A gente acha que não vai passar aquele sofrimento, mas passa. E quando você sai daquilo, diz que a gente só aprende no sofrimento, né, Paulo? É. Não sei. A gente aprende sobrevivendo aquilo e a gente vê que passa. Então, hoje eu posso falar que eu sou tão vitoriosa, porque eu estou aqui, acordo de manhã, acordo feliz, acordo cantando, e eu nem olho para o que aconteceu. E quando eu olho para o que aconteceu, eu falo que bom que eu estou aqui e eu consegui superar. Tem um ditado que diz, quando você achar que esse é o pior dia da sua vida, lembre-se que esse dia vai passar. E quando você achar que esse é o melhor dia da sua vida, lembre-se que esse dia também vai passar. E a gente tem essa... Que bom que a gente tem a maturidade de saber. De saber. E quando você está, não sei você, mas quando você está vivendo uma coisa muito feliz, você fala, deixa eu aproveitar que vai passar. Ah, vai passar. Não é assim? Ah, esse momento está tão maravilhoso, mas vai passar, deixa eu curtir. Deixa eu curtir. A Silvia é de mergulhar fundo em tudo que faz, ela não vai no raso. E isso, por um lado, machuca, mas por outro lado, cria anticorpos para você enfrentar as dificuldades da vida. Como é que você vê hoje a relação entre a qualidade de vida, chamada qualidade de vida, com o luxo? O que é o luxo de hoje, no mundo de hoje, depois da pandemia, ou vivendo a pandemia? O luxo é o simples? Com certeza. Com certeza. Mudou o conceito? Completamente, porque às vezes quando eu olho, né, a gente depois de um ano de quarentena, eu olho aquelas roupas todas que eu comprava, porque no meio que a gente vive, eu, principalmente, eu tenho um ciclo social que as pessoas sempre cobravam, né, você tem que estar no topo. Então, você não pode estar com uma sandália de três gerações atrás, você tem que estar pelo menos com alguma roupa nova, você tem que estar com a bolsa do ano, porque senão vão te criticar, vão te olhar, porque é um meio muito cruel. E eu me peguei já muitas vezes me preocupando em pelo menos, né, ter alguma coisa para estar junto com aquelas pessoas. Aí, quando você vê, quando você sofre uma pandemia, que você fica em casa, você fica isolado e você vê que está tudo bem, que aquele armário cheio de coisa não serviu para nada, que o luxo realmente é você estar perto de quem você quer, que o luxo é você ser amada, que você não sente falta de restaurante, você não sente falta de viajar, a gente sempre, né? Mas isso, que isso não é primordial, Paulo, que não é primordial. Então, eu acho que o luxo realmente está no simples, está em você estar com quem você gosta, está em você sentar para comer uma pipoca, né? Super feliz, porque não importa se você está em Paris ou se você está na sua casa, se a companhia não for boa, não importa, né? Então, acho que o simples, ele ficou muito valorizado. Ele virou luxo. Ele virou luxo, porque, né? Você, quando você olha a sua história, que é uma história bonita, uma história de vencedora, da família, inclusive, o irmão da Silvia é o editor do Jornal Nacional em Nova Iorque. Verdade. E tem o meu nome? Paulo Vinhas. Tem o meu nome, Paulo Vinhas. Não, eles são da família Vinhas. Quando você olha esse seu histórico, essa sua bagagem, você gosta mais de você hoje ou da Silvia, quando fazia a Fórmula 1, quando estava lá, junto do Pão Neymar, junto do Ayrton Senna, e a Silvia é hoje mais madura, mais contemplativa, em vez de participativa. Não, eu acho que... Ou todas as fases são boas, foram boas? Eu acho que, não sei, eu acho que a fase que eu estava na Fórmula Indy, que eu vivi tudo isso que eu vivi, foi uma fase muito boa, uma fase de descoberta, uma fase intensa. E, às vezes, sempre, eu até estava conversando com a minha mãe outro dia, eu falei, será que a melhor fase da minha vida já passou? Ou será que Deus ainda me reserva grandes intensidades? Porque, assim como você disse no início, eu sou uma pessoa intensa. Então, essa coisa contemplativa não faz parte da minha personalidade. Eu não quero ficar contemplando nada. Eu quero que venha um monte de coisa ainda para eu sentir aquela adrenalina. Eu sou tão louca com a adrenalina que, às vezes, eu saio atrasada para ver se bate alguma coisa. E se eu vou ter... Agora, na pandemia, eu saio atrasada para ver se eu vou sentir alguma coisa. Porque ela é tão bom. Então, eu não sei. Eu acho que eu vivenciei essas fases, mesmo de troca de amor. Então, você vai, se Deus quiser, vai ser uma velhinha. Se Deus quiser, claro. Porque eu falei para o meu filho esses dias, só tem um jeito de você não ficar velho, é morrer cedo. É, eu é. Então, quando eu digo que você vai se tornar uma velhinha, ainda muito participativa, ainda querendo chegar no pico da montanha... Se Deus me der essa saúde, porque, às vezes, a gente quer ir, mas a cabeça quer ir, mas o corpo não acompanha mais. A vida para você. Nós temos casos no nosso meio, o Osmar Santos, que seria hoje o Galvão Bueno da vida, de tanto sucesso que era, a vida parou. Verdade. Então, às vezes, você não para, mas a vida te para. A vida te para. Ah, não vai parar? Eu vou parar você. Como parou o mundo agora. Como parou o mundo agora. Parou o mundo agora. E nós somos todos nivelados. É, nivelados. Não tem dinheiro. Às vezes, você tem muito dinheiro no banco e daí? Você pode ir para onde? Exatamente. Exatamente. Não é? Na UTI não tem essa diferença. Então, eu espero que eu tenha ainda... Eu gosto hoje de contemplar o que eu já fiz, mas eu quero ainda viver bastante intensidade na minha vida, porque ele disse que a gente está nesse negócio de melhor idade não é comigo, não. Não. É a quarta idade. É a quarta idade. A vida começa agora. A Silvia tem uma filha que trabalha com ela, que é auxiliar dela. Isabela. A Isabela. E é a única filha que você tem. A minha gringa. Nasceu quando eu fazia Fórmula Indy nos Estados Unidos. Nasceu em Miami, minha gringa. Exatamente. E hoje, trabalha com ela. O que a sua filha puxou de você? Nada. Eu falo que, olha, foi parto normal, por isso que eu sei que ela é minha, porque eu nunca vi... Diz que Deus manda gente, manda filhos, né? Às vezes, as pessoas têm dois, três filhos, alguém vem diferente para você aprender. Eu falo que a minha filha, ela me completa em muitas coisas, mas ela veio para eu aprender, porque ela é meu oposto. Então, eu sou obrigada a conviver o dia, tentando falar, não, peraí, eu sou... Eu gosto de torrada, torrada. Ela gosta de pão branco. Entendeu? Nós somos completamente... Eu sou do dia, eu sou da ginástica. Ela é do outro lado. Do outro lado. Ela não liga muito para a corpo, para a saúde, para as pessoas. Ela não dá bola, não dá tudo bem. Então, a nossa parceria é ótima, porque ela não fala assim, ah, está tudo em ordem, está tudo bem. Não. Ela está ali me contestando. Então, eu acho que é bom. É o avesso do avesso. É o avesso do avesso. A Silvia, você é formada em odontologia. 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 É. A Silvia é formada em odontologia. Exercício seis anos. É, exercício seis anos. Seis anos, consultório. E encontro muita gente falando, está aqui ainda. Pois é, mesmo. Está aqui o que você fez. Então, não era tão ruim assim. Você sabia que, do debate que eu faço, e faço muitos anos, desde a Globo, fiquei muitos anos na Rádio Globo, aqui também, na capital, e fiz na TV Bandeirantes também o debate. Sim, é verdade. Fomos parceiros. Eu aprendi um negócio. Toda pessoa que eu levava para debater os assuntos tinha uma leitura sobre a presença da gente. Então, é assim, se você leva uma dermatologista, ela diz, Paulo, você tem umas pintas aí, você está precisando. Você leva uma dentista, ela diz, Paulo, você não quer fazer um negócio nos dentes, na boca? Impressionante. Cardiologista, Paulo, como é que está esse coração aí? Eu estou notando que você está meio cansado. Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu não levo determinadas profissões, porque o cara vai começar a dizer sexóloga, então eu não levo de jeito nenhum. Mas, falando nisso, eu queria perguntar a você o que você sente com relação ao lado espiritual da vida. Você é uma pessoa ligada, você tem uma religiosidade, ou você simplesmente vê Deus em tudo e não através de alguém que diga, vem por aqui, faz isso, etc e tal. Sabe que até nisso eu sempre fui muito intensa. Durante muitos anos eu procurei o meu lugar. Então, eu não achava que a igreja católica estava ali preenchendo tudo o que eu queria. Eu fui para um lado, eu fui para o outro. No final do ano eu me vestia de branco, eu me enchia de coisa para dar banho para isso. Sempre fui muito intensa procurando tudo. Hoje, evangélico, tudo, tudo que você possa imaginar. Hoje eu tenho uma concepção tão minha. Por quê? Porque eu sou tão de bem com a vida. Eu agradeço tanto, eu agradeço o dia. Eu me emociono com o dia bonito. Eu me emociono com o pôr do sol. Eu faço minhas orações de manhã. Eu agradeço o tempo inteiro. E toda vez que eu converso, se é com Deus, se é comigo mesma, eu choro. Outro dia eu acordei e perdi o sono, cinco horas da manhã. E não sei por quê, não sei por quê, eu apertei lá e veio um clipe lá de um louvor. Que é, faz um milagre em mim. Não sei se você já ouviu, faz um milagre em mim. Eu peguei, parei, fiquei olhando aquilo e comecei a chorar. Então, as coisas me emocionam. Então, eu acho que quando eu me emociono nessa contemplação de tudo, de agradecer e da vida, é que Deus está falando comigo. Você está conectada com o divino. É, eu acho. Hoje você, depois de passar por tudo, você... É a conexão mais forte que eu tenho. Mais forte e mais direta. É, quando eu fico quieta, quando eu fico em silêncio. E eu preciso disso. É, o Roberto Carlos tem uma frase numa música dele que diz assim, quando eu quero falar com Deus, eu simplesmente me calo. É. Olha como é forte isso. E é assim mesmo. É assim mesmo. Quando você desliga, você coloca no time, na televisão, e aquilo passa, você fica com você mesmo. Então, acho que essa conversa é a maior conexão que a gente tem com Deus. Ótimo. Estamos chegando, o Vini está dizendo ali que está praticamente no final. Eu só queria... Parabéns pelo canal. Ah, sim. Esse canal de entrevista... Tem que estar sempre se reinventando. Se reinventando, é reinventando. E foi uma entrevista muito, como sempre, prazerosa. Você vê que nós não temos nada aqui, ó. Não tem texto, não tem nada. Simplesmente fala o coração. Fala a emoção. Gostei muito de falar com você. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Tá bom. E você acompanha a gente pelo nosso canal, tá? Divulgue aí, que nós estamos agora no YouTube também. E até a próxima. Um grande abraço pra todos. Boa tarde pra todo mundo. Boa noite e bom dia, né? Pra você também, meu pai. E pra você, minha mãe. Onde quer que vocês estejam.